Durante a pandemia, o setor de higiene e limpeza foi um dos mais movimentados nos supermercados. O álcool, tanto em sua forma líquida quanto em sua forma em gel, foram essenciais no combate da Covid-19. No entanto, o álcool líquido, 70%, que antes era facilmente encontrado nas prateleiras, passou a não existir mais. Neste ano, a Anvisa havia autorizado a venda livre e a doação do álcool etílico 70% na forma líquida. Desde que estivessem devidamente regularizados na agência, o produto possui uma concentração ótima para o efeito antibactericida. Para a anticepsia da pele, tem muitos benefícios, como ser um bactericida de ação rápida, tem baixo custo, é hipoalergênico, incolor e não deixa resíduo, além de ser fácil de manipular. Com o fim da emergência em saúde pública, a venda do produto voltou a ser proibida, segundo a resolução da Anvisa. Dê preferência aos dispositivos que a gente pode encontrar aí aos gels, por exemplo, acenda a churrasqueira. Utilize, tem os gels aí disponíveis para compra, então utilize o gel, esse gel disponível para a churrasqueira. Não use ele, use ele para a higienização das mãos. E mesmo com relação às mãos, dê preferência ainda a higienização através da lavagem das mãos, a lavagem adequada com sabão. Certo? Dê preferência. Por quê? Porque o álcool, ele pode... o uso excessivo do álcool no corpo, nas mãos, higienização, pode causar vômito, náusea. Então a pessoa pode vir a passar mal com a utilização excessiva do álcool, seja em gel ou em líquido, ele na concentração 70%. 80%.